A gente tem assunto comunitário aqui, bem comunitário. A nossa produção recebeu uma reclamação de moradores do bairro Parque Verde, aqui em Cascavel, sobre a situação do chafariz do bosque municipal Elias Lopuco. Não sei se eu pronunciei corretamente aí, pessoal do Parque Verde, me desculpe se eu não pronunciei Lopuco, é isso? O problema no local ali é com água parada e o risco também do mosquito da dengue. Outros pontos da cidade, como a Praça do Migrante, também estão precisando de uma boa limpeza. Esse aí, esse ponto, se eu não estou enganado, é aquele ali bem em frente, é isso mesmo, olha. Bem no calçadão ali da Avenida Brasil, ponto central da nossa cidade, olha a condição da água, olha como que está a situação. E são os dois, né? Os dois, aquele próximo ali a Carlos Gomes também. A nossa equipe foi mais cedo para registrar e mostrar isso para a nossa comunidade. Como estão os chafariz de Cascavel? Quem frequenta o bosque do Parque Verde está preocupado. Tem lixo espalhado pelo chão e o chafariz nem funciona. Aliás, o local que era para jorrar água está acumulando sujeira e pode se tornar criadouro do mosquito da dengue. Preocupa um pouco, né? Agora que parou a chuva, né? Abriu o sol, então o mosquito vai preferir mais, né? E aí já não precisa nem falar muito, né? Já está sujo aí, né? Cuidar um pouco mais de zelo, né? Tinha que ter água correndo direto e já faz dias que está assim. E a sujeira de marmita ali. Isso é juntar água para o mosquito e tudo, né? Na Praça Rui Barbosa, que fica na Avenida Toledo, a fonte de água faz tempo que não passa por uma limpeza. A Dona Ieda traz o neto Vinícius para brincar no parquinho e reclama do abandono. Faz quase um ano que eu venho passear com o meu neto, era sempre muito limpa. E agora eu via o rapaz, eu acho que uma vez, toda segunda, ele vinha e limpava. Eu acho que até era o rapaz do pessoal do lixo, não sei quem era. Ele vinha com o uniforme. Agora faz um... eu estou percebendo isso aí quase um mês, nessa situação aí. Esses dias vieram duas pessoas da turma da Denga olhar, isso aí foram embora e não fizeram nada. E eu acho que isso aí está preocupante, porque aqui vem muita criança, muita criança. Quem passa pela Avenida Brasil em Cascavel, é difícil não perceber essa bela estrutura da Praça do Migrante, um dos cartões postais da cidade. Mas é só chegando aqui, bem perto, para perceber esse lixo acumulado e a cor da água, que são sinais visíveis de que está faltando manutenção neste espaço público. Quem passa por aqui com frequência, afirma que falta cuidado por parte do município. Isso aí é absurdo, né? Onde é que se viu? O povo não cuida, né? E um cartão postal da cidade ficar assim? Pois é, é uma vergonha. Eu acredito que o responsável para essa área, que talvez não seja o prefeito, ou os cargos mais elevados, ele realmente está devendo. Então, seria bom que ele verificasse isso, entendeu? E mantivesse isso aqui mais bonito. Não é nem só pelo cartão postal, é por nós mesmo, tem o prazer de ver algo bonito. É, é muito simples, né, da gente entender a dinâmica. Qualquer problema que acontece numa cidade, em que é administrada por um prefeito, automaticamente a grande maioria da comunidade, das pessoas, vão delegar essa responsabilidade ao prefeito, né? A autoridade máxima. É legítimo? Claro que é. Mas antes do prefeito, é por isso que ele delega essa função a pessoas especializadas, a quem entende do negócio, a quem trabalha com o negócio e que tem a responsabilidade. O prefeito, o apresentador, quem mais? O diretor da emissora aqui não consegue tomar conta de tudo, não é verdade? Claro que cada um tem a sua função. Neste caso, secretário Nehaverotti. Aí nós convidamos o homem pra falar com a gente ao vivo aqui, ó. Foi lá pra Praça do Migrante, pra bater um papo com o Lucas, justificar o que que tá acontecendo, por que que esses pontos estão abandonados e estão mesmo. Ontem eu passei ali na Avenida Brasil dando um rolezinho pela cidade, caminhando e tal, aquele exercício, tá feio. Os dois chafariz que tem ali na Avenida Brasil estão horríveis, Lucas. Água verde, parada. Enfim, vamos lá entender o que tá acontecendo. Bom, Dias, você lembra que no início do mês de setembro a gente falou aqui sobre a listação pra contratação da empresa que iria ficar responsável pela manutenção desses espaços públicos, os chafarizes, né? Então, agora a gente quer saber aqui do secretário Ney Haverotti se essa empresa já foi definida, quando que ela começa a trabalhar, porque a gente percebe aqui, né, não muito distante, estamos bem próximos aqui da Praça do Migrante. Você viu aí na reportagem a cor da água e também o lixo acumulado. Secretário, essa empresa já ficou definida, quando começa a trabalhar, enquanto ela não começa a trabalhar, como que tá sendo feito? Porque a gente tá vendo aqui que tá faltando manutenção. Tá faltando, isso era previsto, né, que ia acontecer alguns problemas nesse sentido. Na sexta-feira passada a empresa assinou o contrato com o município, que já foi feito o processo solicitatório, assinou o contrato. Nós ficamos mais de um mês aí sem cobertura desse serviço, que é terceirizado o município. Nós pegamos material emprestado de outras secretarias aí, o cloro, pra jogar, vamos dizer, pra evitar que dê larva do mosquito da dengue. E essa parte aqui, que é muita água aqui na parte da Praça do Migrante, que é muita água, essa água precisa ser aspirada e ser feita a filtragem da água. Então, nós não temos o equipamento do município pra fazer isso aqui. Além de que nós tivemos também um problema no acidente aqui com a bomba de filtragem de toda essa água, que nós tínhamos que fazer a manutenção dessa bomba nesse período, que não tinha como fazer o filtro dessa água. Mas a empresa que vai fazer a manutenção ainda, ela tem uns dias pra fazer esse serviço, porque ela precisa assinar a ordem de serviço, porque ela tem 15 dias a partir da assinatura do contrato pra iniciar o serviço. E hoje à tarde nós conseguimos, com outra secretaria do município, que tem o serviço de filtragem e também do tratamento da água, pra que nós vamos fazer uma parceria com essa secretaria, que na parte da tarde, esse espaço aqui, que é a maior parte de água que nós temos. E do centro, que são os dois chafariz do centro, a empresa vai fazer o tratamento da água e fazer toda essa filtragem e a aspiração. A coloração da água se dá muito, agravou também, porque o volume de chuva esses dias, né, criou o limo no fundo dessa água, que precisa fazer essa filtragem. E o lixo também, que vem com o vento, o vento tá muito forte hoje aqui, então ela concentrou nesse canto aqui. E é resultado do mau uso também das pessoas que jogam as sacolinhas do lixo aí na praça e o vento joga pra dentro da água. Então, precisamos também da colaboração. Mas, hoje ainda mesmo, à tarde, nós tivemos essa boa notícia, que a gente vai conseguir, com a empresa terceirizada, de fazer, pelo menos aqui na Praça do Imigrante, né, que é esse volume concentrado de água aqui, e que não podemos deixar a situação. Não é o que nós desejamos, mas queremos que seja resolvido. Tranquilo. Obrigado, tá aí a resposta do secretário, falando que, a partir de hoje, agora no período da tarde, pelo menos a Praça do Imigrante e os dois chafarizes aqui da Avenida Brasil, que você mesmo citou, vão passar por essa manutenção tão esperada. Valdinei. Acho que era... Segura o secretário aí, tá, Lucas? Essa era a resposta que a gente precisava, então, pra nossa comunidade. Mostramos o problema, ouvimos a sociedade, e aí chamamos aqui o secretário Nair Haverotti pra explicar. Pois é, mas o que tá sendo feito pra tentar resolver esse problema? É importante a gente lembrar, tem o quê? Tem uns 15 dias, mais ou menos, que teve um outro acidente aqui na Praça do Imigrante, não foi isso? O carro acabou avançando ali e invadiu. O problema é o seguinte, já foram cinco acidentes, se eu não tô enganado, só esse ano, do mesmo tipo. Ou seja, o camarada bêbado ou perde o controle por algum motivo, ali na Avenida Brasil, acaba atingindo o chafariz. E detalhe, deixou um baita de um prejuízo, porque estragou a bomba, aquela que faz a limpeza, a filtragem da água, foi danificada porque acidentes aconteceram. Agora a gente fica aqui questionando o seguinte, por que que até esse momento, diante de tantos acidentes que foram registrados ali, a Secretaria de Obras, a própria Secretaria de Meio Ambiente, já não colocou aquelas estruturas, sabe aquele concreto, aquele cone de concreto? Não é cone, né? É um cilindro de concreto ali, pra evitar as pancadas. Porque se o cara vem loucão, como é o que acontece aqui, desorientado, perdido, ele vai dar de cheio naquelas estruturas, poupando assim a área que é pública. Porque toda vez que acontece isso, é a mesma situação. É um transtorno danado, um prejuízo que fica pros cofres públicos, porque até agora a gente não sabe se esses marmanjos aí pagaram alguma coisa, né? Se saiu alguma coisa do bolso deles pra pagar o prejuízo. Por que que a Secretaria de Obras, repasse essa pergunta pro nosso secretário, ou mesmo a Secretaria de Meio Ambiente, já não pensa em prevenir esses acidentes pra evitar esses problemas todos, Lucas? Secretário, você citava a questão do acidente, né? Que comprometeu aí a estrutura da bomba e o funcionamento. O Baudinei citava aqui que uma série de acidentes já foram registrados aqui na Praça do Migrante. Enfim, o município pensa em fazer alguma contenção, alguma barreira, pra evitar novos acidentes por aqui? Nós estamos na Tratativa Junco a Transitar pra verificar se há necessidade de uma sinalização melhor aqui, embora esse local é bem sinalizado, é que é mais o descuido mesmo, né? Mas precisamos tratar alguma coisa, porque fazer uma barreira à frente aqui, nós podemos provocar um acidente maior, né? Então, e tirar toda a parte paisagística aqui da praça. Mas vamos trabalhar com a Transitar pra ver se alguma coisa pode ser melhorada, pra evitar, né, esse transtorno que tem constantemente prejudicado aqui também a manutenção desse espaço. Quando a gente fala de prejuízos, enfim, você falou, né, que a própria bomba ali ficou danificada, enfim, os responsáveis por esses acidentes estão sendo responsabilizados? Existe uma cobrança, por exemplo, até pra manutenção desse equipamento ficou danificado? Exato, toda ocorrência que tem é feito o boletim de ocorrência, e isso é repassado ao setor de patrimônio município, que entra com processo administrativo pra identificar o cidadão que causou prejuízo pra fazer a cobrança dele dentro da prerrogativa da lei. Tranquilo, secretário, muito obrigado pelas informações. Valdinei, eu volto contigo. Obrigado, obrigado a você, ao secretário, pela participação aqui. Valeu, tá, Lucas? Resposta aí pro nosso povo. Obrigadão. Agora, meio-dia, 22 minutos...